Obrigado. Eu queria saudar a desembargadora Cleide, que está no seu gabinete de forma virtual, pois fez uma intervenção cirúrgica no olho, não pôde estar presencial, mas por ter o seu comprometimento com a magistratura que sempre mostrou, apesar de estar operada, de estar com o olho doente, mas está trabalhando e acompanhando a sessão do seu gabinete. Eu queria abraçar aqui o meu amigo, representante da Procuradoria Geral de Justiça, doutor Emanuel de Castro Pinto, com quem eu já, por muitos anos, dividi os trabalhos no nosso querido oitavo Juizado Especial Civil Criminal lá do centro. E eu já disse isso várias vezes, mas eu gosto de repetir. Eu digo que o Emanuel está entre as cinco estrelas do Ministério Público. E eu tenho o prazer de ter trabalhado com esse cidadão que é um promotor de justiça, apesar de ser procurador, de promotor, porque nós não deixamos de ser juízo, nem promotor e nunca. Mas é um promotor realmente diferenciado. E não só pela inteligência, mas como pela pessoa do Emanuel. E abraçar aqui o nosso representante da Efessoria Pública, né? Essa figura que a gente conhece e já passa a querer bem, sem saber porquê, não precisa nem saber porquê, né? Essa figura de bondade, essa figura que torna o nosso convívio leve e amigo. E eu quero muito bem a ele. E é um prazer também estar com ele. Eu queria abraçar aqui o nosso representante da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. Dizer a você que, quando eu fui juiz no interior, eu sempre me liguei com a Polícia Militar. Porque foi onde eu achei duas coisas, né? Disciplina e hierarquia. E eu acho que só se consegue vitória na vida se tiver disciplina e hierarquia. Eu queria abraçar aqui os advogados, representantes da gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, a secção do Ceará, que eu, por sete anos, defendi com muita honra e orgulho. Fui advogado por sete anos. E eu costumo dizer que eu não era o advogado que botava o nome na petição do tio, né? Eu era o advogado que realmente botava gasolina no carro, que trocava o carrinho com o dinheiro da banca. Então, eu tenho muito respeito. Pela classe dos advogados, tenho muito respeito a alguém que vive de um escritório, de uma banca da advogacia. Porque eu sei da dificuldade. Por isso, onde eu andei como juiz, sempre prezei pelo melhor atendimento a todas as pessoas. Mas, dentre todas as pessoas, o atendimento especial ao advogado. Aqueles que já me procuraram, já fizeram audiência comigo, sabem do tratamento que eu sempre dispensei e sempre dispensarei a essa classe que eu reputo é uma classe heróica, de uma função dificílima. Dizia meu tio, que foi procurador do Estado, que o advogado é a trincheira indormida em defesa da democracia. E é uma grande verdade. Eu queria abraçar os nossos servidores aqui no tribunal. E, em nome da Lorena, eu queria abraçar todos que fazem com que essa sessão possa acontecer. Então, existindo coro, eu declaro aberto os trabalhos da nona sessão, do dia 27 de março de 2024, da terceira Câmara de Direito Privado, invocando a proteção divina para os nossos trabalhos. E, inicialmente, eu passo a votação da ata da sessão anterior, cuja cópia já foi enviada aos eminentes embargadores. Quem aprova a ata da sessão? Doutora Vilma? De acordo? A doutora Cleide aprova a sessão anterior? Bom dia para todos. Bom dia, minha amiga Cleide. Muito obrigado. Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Vou pedir agora a Lorena, nossa secretária da Câmara, que faça a leitura dos processos adiados e retirados de pautas. A ordem da presidência da Câmara passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pautas. Número 1 da ordem, embargos de declaração 0149, dígito 22.2020.29.2018.8.06.0001-5002, embargante P.E.C. do B.L.T.DA, embargado C.C. de S.A. 57, apelação 010-8641, dígito 47.2017.8.06.0001. Apelante Vicente Harley de Zerra Tayleires, apelante Nisandra Garcia Rabelo, apelado Reginaldo de Borbo Vasconcelos Filho, apelado Paulo Gil Roque e Troine, apelada Guirlanda Maria Maia de Castro, apelada Eureni Alves de Araújo Lima, apelada Gilvane Grangeiro Pereira, apelado Fernando Rosa Lima, apelada Célia Maria Machado Brito. 67 da ordem, apelação 0059-943, dígito 15.2017.8.06.0064, apelante Mercantil e Investimentos S.A. Apelado Fuxico do Boi Pecuária LTDA, apelado Felipe Cândido de Brito, apelado Ismael Webster Brasil Carvalho, apelado Raimunda Marlene Cândido Alves, 92 da ordem, apelação civil 0051-261, dígito 45.2020.8.06.0071, apelante A.S.M.C.R.P.C.M. da S, apelado J.R.C. Retirado de pauta, 46 da ordem, 0048-645, dígito 39.2016.8.06.0071, apelante Unimédio do Ceará e apelado José Maria Esmeralda. 70, agravo de instrumento 063-7885, dígito 54.2023.8.06.0000, agravante Rafael Silva dos Santos e agravado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, Ebrasp. 114, agravo de instrumento 014-0599, dígito 21.2022.8.06.0000, agravante Companhia Cearense Água Industrial de Cicaju, agravado Lisiane Dias Carneiro Aguiar, agravado Cléber Gondim Carneiro, agravado Aderson Gondim Carneiro, agravada Regina Célia Magalhães Carneiro, agravada Suzy Magalhães Carneiro, agravado Marcos Aurélio Magalhães Carneiro, agravado José Ronaldo Dias Carneiro, agravado Francisco José Dias Carneiro, agravado Liz de Maria Dias Carneiro, agravado José Haroldo Dias Carneiro, e agravado José Olimar Carneiro Filho, e agravado Wilson Magalhães Carneiro. Ok? Bom, não tem nenhum processo submetido ao rito do artigo 942 do CPC. Então, vamos passar o julgamento dos processos pela ordem. E, como um advogado aqui requereu a prioridade, em razão de alguma urgência, nós vamos dar prioridade a ele. Então, nós vamos começar pelo processo 135 da ordem. e o advogado é o doutor Carlos Eduardo Nunes de Sena, OAB Ceará, 12.742, representando a parte apelada. Esse processo tem como tempo relatora, a desembargadora Vilma Freire Belmino Teixeira. A palavra é sua, doutor, por 15 minutos. A todos, vou ser breve, até porque a sentença de piso, ela está bem delineada, que cumpriu os pré-requisitos do artigo 1723, reconhecimento da União Estável. Eu já proferi o voto e procuro unanimidade. Recurso de União Estável, substrato probatório suficiente, recurso conhecido e desprovido. Se ainda quer... Não, não, muito obrigado. Agradeço a referência. A desembargadora já anunciou aí o voto. Tudo bem. E o senhor, então, desiste da tentação oral. Muito obrigado. E agradeço a referência a nós, advogados. Obrigado, doutor. Então, vamos continuar aqui, seguindo a nossa ordem. E é o 17 da pauta. E tem como advogado o doutor Francisco Jefferson Aragão, O AB será 5.898. E o doutor Paulo Linhares Filho, o doutor Jefferson, representa o apelado. E o doutor Paulo Linhares Filho, o AB 13.084, representa a apelante. E esse processo é da minha relatoria. O doutor está presente? O doutor Jefferson está presente? Não. Nem visto o atual. Sim, excelência. O doutor Paulo presente. Excelência. Só um minuto, doutor Paulo. Vamos saber se o doutor Jefferson está presente. Ele estava até pouco tempo, excelência. Eu tinha visto ele no site. No chat, perdão. Presente. Não estou vendo mais, mas ele estava presente. Estamos tentando aqui, doutor, fazer contato. Só um minutinho, tá? Tudo bem. Da mesma forma, vou colocar aqui essa vez. Então, nós vamos iniciar com a defesa oral do doutor Paulo Linhares Filho, que está presente. O AB 13.084, representando a parte apelante. A palavra é sua, doutor Paulo, por 15 minutos. O AB 13.084, representando a parte apelante. Bom dia, nobres magistrados. Bom dia, nobre relator. Nesta manhã chuvosa da quarta-feira santa, estamos aqui para apresentar um apelo a esta corte quanto a uma decisão que o Chiquinho fez por força de ausência de movimentação da parte, de uma das partes autoras, né? No caso, a senhora Manuela. O fato é que o advogado foi intimado, né? O advogado quedou, silente, quanto a impulsionamento do feito, e as partes foram intimadas. Ao todo seriam seis autores. Só que a senhora Manuela, por um erro dos Correios, ela não foi intimada. E a certidão deu como ela sendo intimada. Então, ela não teria como se apresentar para impulsionar o feito, para contestar a situação de uma matrícula colocada pela outra parte, por força justamente da ausência da intimação, né? Na verdade, a intimação foi nula. Os Correios colocaram como ela se tivesse mudado. E todas as correspondências dela, né? Se faz prova que todas as correspondências dela, à época dos fatos, eram no endereço que estava registrado nos autos. Então, desta forma, Excelência, o que se pede é a nulidade da sentença e o retorno dos autos, né? Para a instrução, né? E o julgamento do feito da parte em que se encontra, a partir de que se encontra a intimação da senhora Manuela. É o que pede deferimento, Silêncio. Muito obrigado. 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 Você dá a palavra agora, doutor Francisco Jefferson Aragão. Olá. 2898, representando o apelado. A palavra é sua, doutor. Olá, muito grato. Bom dia a todos. Queria saudar os senhores embargadores, doutor Alderí Furtado, doutor Aguil Belgun, doutora Cleide, que eu acho que seria o Antônio Enés Aguiar, de Aguiar. Bom, houve, na realidade, uma falta de interesse das partes, quando foi atravessada uma procuração nos autos, que tanto o advogado das partes, que é só um apelante, como as partes não se manifestaram depois de intimado, inclusive pelos Correios, aí o autor pediu a extinção do feito. O que ocorre é que a apelante, ela havia feito uma mudança temporária, uma mudança temporária, e isso está, tem uma previsão legal no artigo 274 do CBC, inclusive no Parágrafo 1, presumo com aceitas e mais uma vez. E não cabe nesse apelo modificação para anular a sentença. Há demais, senhores. Cabe aqui ressaltar só um ponto. Eu entendo esse recurso, como dizer, porque em nenhum momento dos autos há o benefício da justiça gratuita. E a apelante, muito embora seja uma pessoa abatada, não da classe imediata, mas da classe alta aqui na cidade de Sobral, conhecida, abaixo de que se veja o patrimônio que tem, e trazendo, inclusive, outra falha de ser uma pessoa casada e se apresentar. E eu venho pedir assim, esse apelo que não esteja conhecido, julgando, inclusive, deserto pela falta de pagamento e reconhecimento das custas processuais. Por exemplo, o aparelhamento judiciário hoje necessita muito dessa peneira fina com relação às custas. Não cabe a mim estar falando só assim, mas em razão do apelo ser deserto. Essa é a minha manifestação. Pede que não seja acolhido o apelo e que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos progumentes. É isso. Ok, eu ouvi atentamente aí as ponderações das partes, os advogados das partes, e eu vou ler agora a emenda que eu vou propor para a votação dos meus pares. Direito processual civil, apelação cível, ação de manutenção de posse, extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono, intimação pessoal da autora não realizada. Parte que demonstrou que a informação certificada pelo Correio de que mudaram de endereço encontra-se equivocada, desídia não caracterizada. Violação, artigo 485, parágrafo do CPC, recurso coincido e provido, sentença cassada. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que o juiz tinto feito sem resolução de mérito por abandono da causa. No caso vertente, observa-se que o juiz de primeiro grau no despacho de folha 288 determinou a intimação pessoal da parte de autora para no prazo de cinco dias, informar-se ainda tem interesse no feito devendo, se for o caso, cumprir o despacho de página 252 sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Despedida a cartinha intimatória, porém, estou informado pelos Correios com o que a apelante mudou-se conforme se depreende do aviso de recebimento de folhas 3, 316, 317. Assim, por considerar que os autores foram intimados, não manifestaram interesse no procedimento do feito, o juiz de primeiro extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso 3 e 6 do CPC. A parte apelante informou que ocorreu o grave erro dos Correios ao afirmar no aviso de recebimento da carta intimatória que a mesma tinha mudado de endereço, posto que exige no endereço indicado da inicial, inclusive, tendo a recorrente anexado aos atos correspondências de cunho financeiro e profissional que apontam para a veracidade dos seus argumentos. Dispõe o artigo 485, inciso 3 do CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiu, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. O parágrafo primeiro do referido dispositivo, por ser o turno determinado no caso de incidência daquele inciso, que deve haver a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, providência essa que não foi realizada no caso dos autos. Houve, portanto, inequívoco o erro em procedendo, o que autoriza a nulidade do julgamento viciado e a devolução dos autos ao juízo de origem para processamento da demanda. Apelo conhecido e provido, sentença cassada. Essa é a emenda que eu submeto ao julgamento dos meus pais. com a palavra a desembargadora Cleide Alves de Aguiar. Pronto, acompanhe o relator. Obrigado, desembargadora. Concedo a palavra ao desembargador Paulo Nogueira. Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Então, vou proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, com envelho de recurso para dar aprovimento. a ordem de número 90 e 3. Muito obrigado. quem pensa para fazer a tentação é o doutor Antônio Lailton Moraes do Aguiar. A parte agravante. Esse processo é da relatoria do desembargador Paulo de Taspir Nogueira. O doutor Antônio daí, né? Então, passando a palavra ao doutor Antônio Lailton Moraes do Aguiar pelo prazo de 15 minutos. Bom dia, desembargadores. Saudar aqui a todos. Bom dia nesse dia tão chuvoso. O senhor nos abençoe, né? Bom, falei também uma sustentação moral relativamente rápida. Nós temos um agravo interno interposto pelo agravante em face da decisão interlocutória agravada em que esta relatoria desta Câmara decidiu que o percentual de fixação de 25% em relação a pensamento está separado pelo agravante que ela não se mostra desarrasolada no padrão de vida do agravante que o agravante está inserido no mercado formal do trabalho e que está presumida a necessidade de alimentos da criança e que a ausência de comprovação de obstáculos da prestação alimentar na maneira atribuída pelo juiz a qual essa foi a decisão da relatoria do doutor Paulo. Nas razões refluxais o que é que nós argumentamos? Que houve uma mudança na situação financeira do agravante que impossibilita o pagamento da pensão alimentícia no quanto fixado pelo juiz a qual. Por isso nós estamos requerstando que haja uma minoração desses alimentos para o percentual de 25% tendo em vista que como demonstramos ao longo de todo o agravo interno que o agravante ele tem um emprego formal em que os rendimentos dele na faculdade de seariz como professor do ensino superior em torno de 999 reais e 71 centavos esse é o salário dele porque a instituição está exatamente passando por problemas financeiros e ele tem pego poucas turmas na instituição aí o salário dele é muito baixo menos de um salário mínimo ou seja o prolabore é muito baixo como professor universitário de instituição particular que passa por crise financeira e ele é proprietário de uma ótica ele é MEI e o prolabore também está muito baixo porque como nós juntamos nas contas razões os rendimentos o saldo final da ótica é negativo por exemplo em março de 2023 ele teve um saldo negativo de 1.411 reais em abril teve um saldo negativo de 3.779 reais e 15 centavos teve em março de 2023 por menos 4.282 reais e 14 centavos então se nós observarmos o fluxo de caixa da ótica em que ele é proprietário nós observamos que entre as receitas e as despesas você tem um saldo e esse saldo ele é exatamente um saldo negativo o que tem comprometido sobremaneira a situação financeira do agravante e isto demonstra de forma cabal que houve uma mudança na situação financeira do agravante que possibilita o pagamento da pensão no quanto fixado pelo Luiz Acói de 25% daí nós estamos solicitando exatamente que haja uma minoração para 15% e como nós falamos anteriormente há uma inexistência de lucros oferidos com a empresa da ótica da coelha proprietária visto que os saldos são negativos além disso é urgente que se faça que se fixe as regras de convivência tendo em vista que a mãe tem criado uma série de obstáculos para que o pai possa conviver com a criança e isso tem causado bastante sofrimento para ele e para a criança e essas regras de convivência inclusive trarão uma pacificação para o casal e um acompanhamento das regras paterno-filiais responsáveis para que o agravante possa conviver de forma amigável com a sua filha e aí também tem um problema porque o apartamento em que o casal comprou de forma conjunta está havendo a utilização apenas do apartamento pela genitora da menor e ainda não foi até agora feita a realização da parte de bens nem tem também foi feita audiência de instrução e julgamento daí nós pedimos inclusive o pagamento de aluguel para o ex-cônjuge não é? porque ele está havendo uma utilização do apartamento de forma exclusiva por um dos cônjuges daí também solicitamos a concessão de efeitos defensivos da decisão a decisão agravada tendo em vista que isso está onerando sobremaneira o agravante para isso solicitamos que sejam definidas esses argumentos das razões recursais para que haja reforma dessas decisões interlortórias agradeço aos maus desbargadores então eu vou passar a palavra agora ao nosso relator do processo que vai a doutor Paulo Nogueira para sua emenda pois não senhor presidente a proposta de emenda é a seguinte agravo interno decisão do relator que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumentos alimentos provisórios necessidade do alimentando presumida ausência de prova cabal da impossibilidade do alimentante proporcionalidade ausência de prognóstico favorável ao recurso e perigo de dano inverso agravo interno conhecido e desprovido a irresignação insiste na impossibilidade do alimentante ou agravante pagar o valor fixado a título de alimentos provisórios no presente caso tanto o juiz de primeira instância quanto o relator antecedente e o procurador de justiça convergem à conclusão em cognição sumária de que há perigo de dano inverso e o alimentante não fez prova cabal de sua impossibilidade de suportar o valor dos alimentos provisórios fixados em 25% de seus rendimentos livres verificou-se assim a ausência da probabilidade de provimento do recurso por meio do confronto das despesas do alimentando e como sinais de riqueza e comprovantes de renda do alimentante agravo interno conhecido e não provido é assim como eu voto seu presidente obrigado desembargador Paulo eu concedo a palavra à desembargadora Vilma Teixeira para proferir o voto eu confirmo o voto provisório e acompanho o relator obrigado desembargadora eu também já voltei previamente já acompanhei o relator confirmo o voto provisório acompanho integralmente o bem lançado o voto desembargador Paulo Nogueira vou proclamar o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento então seguindo a ordem agora vamos ao processo 61 da ordem e vai ter também a ostentação oral que foi requerida pelo doutor Sérgio Augusto Salles Ximenez Ávila OAB Seara 16391 e esse processo tem relator da desembargadora Cleide Alves Guia Guiar o doutor Sérgio ele representa a parte apelada ok a palavra é sua por 15 minutos doutor Sérgio bom dia excelências bom dia senhora relatora demais embargadores promotoria colegas advogados eventuais excelências trata-se da origem certo de uma ação de adjudicação de uma unidade imobiliária adquirida perdão adquirida pelos apelados no condomínio do condomínio Golfville excelências é uma ação de adjudicação uma vez que a Favo empreendimentos se recusou a assinar a escritura de cumpra e venda da unidade essa unidade foi adquirida da Brisa empreendimentos certo a Brisa empreendimentos ela é permutante do empreendimento Golfville né ela era proprietária do imóvel permutou o terreno em unidades o contrato foi celebrado com a Favo perdão com a Brisa com a Favo e com a anuência da construtora coméia executora do empreendimento em consórcio com a Brisa e com a Favo há uma relação contratual decorrente desse consórcio entre Brisa Favo e construtora coméia na matrícula mãe do empreendimento consta lá expressamente que a unidade 33 do bloco 18 é propriedade da Brisa empreendimentos ou seja os recursos provenientes da comercialização de todas aquelas unidades gravadas lá no registro de incorporação para a Brisa empreendimentos que os recursos são da Brisa empreendimentos ocorre que excelências no meio disso tudo há um litígio no consórcio essa relação contratual não diz respeito aos consumidores o STJ inclusive tem entendimento no sentido de que uma das alegações perdão é a necessidade de formação de um dos consórcios passivos necessário para o ingresso da Brisa nesse litígio óbvio que os consumidores não incluíram a Brisa no polo passivo uma vez que a Brisa otorgou escritura a recusa se deu única e exclusivamente em razão da fava empreendimento construtora como é pois bem excelências os consumidores quitaram a unidade a unidade estava quitada quitada a a Brisa empreendimentos e o mais grave excelência os consumidores passando por dificuldades econômicas resolveram pôr a venda a unidade venderam a unidade tinham comercializado a unidade em dezembro do ano anterior ao ajustamento da ação e simplesmente continuava a recusa nós notificamos extrajudicialmente as empresas para que elas assinassem a escritura a escritura já estava assinada pela a escritura de compra e venda porque os apelantes precisavam que o imóvel fosse transferido para eles já que estava quitado e eles dessem prosseguimento a venda da unidade foi bem excelências as empresas se recusaram agora alegando esdruxamente que há um litígio entre o consórcio excelências esse litígio não diz respeito aos consumidores qualquer um de vocês que coloquem aqui no ESSAGE uma busca sobre Favio Empreendimentos vocês vão encontrar aí uma centena de ações idênticas todas com todas providas e esse litígio das empresas diz respeito somente às empresas sequer foi dito aqui na apelação se isso foi judicializado ou não e o consumidor aguardaria por anos a escrituração da sua unidade quitada qual a serventia da brisa na ação o contrato do consórcio não está nos autos o que é que se vai aferir desse litígio que conta é essa que se vai fazer para saber se a Favio pode ou não otorgar a escritura não há menor sentido excelências então os argumentos são para uma preliminar para litígio consórcio passivo necessário e outro que a sentença foi mal prolatada que não tratou da quitação como eu disse excelência eu não vou nem me alongar é tão evidente esse contrato de consórcio não diz respeito às partes que a Favio que a Constitutora Coméia e a Brisa litiguem em outro processo e se resolvam lá com relação a quem deve a quem mas essa unidade gravada na matrícula no registro de incorporação foi atribuída a Brisa e não há na matrícula nada que se oponha ao que eu estou lhe dizendo no registro de incorporação na lei de corporações quando há uma permuta você atribui ao permutante as unidades estão lá atribuídas bloco 18 e número 33 da Brisa ao final não há o que se discutir então excelências aqui meu pedido é só que mantenha a sentença como justiça apenas Obrigado doutor Sérgio Augusto perfeitamente e vou conceder a palavra agora à desembargadora Cleide Alves de Aguiar para a leitura da emenda Bom dia a todos que estão presentes na sessão cumprimento ao presidente doutor Djalma aos funcionários aos servidores polícia militar eu apenas quero dizer que não estou presente por conta da cirurgia que eu fiz no olho mas estou aqui na sala no gabinete ao advogado parabéns pela explícita pela explícita sustentação oral no caso doutor Sérgio passo a ler a proposta da emenda direito civil e processual civil apelação em ação de adificação compulsória ausência de elixir consórcio passivo necessário preliminar de inulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada promessa de compreendida de bom imóvel relação de consumo responsabilidade solidária das vendedoras artigo 18 CDP inoponibilidade 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 das responsabilidades do contrato de consórcio estabelecido entre as vendedoras e aos compradores artigo 278 da lei de 1474 e 76 citação unilateral por um dos vendedores é hábito para demonstrar o cumprimento da obrigação artigo 269 que pode escrever presença dos requisitos para o deferimento da adjudicação compulsória apelação conhecida e desprovida sentença mantida eis meu voto Obrigado desembargadora eu vou conceder a palavra agora ao desembargador Paulo Nogueira para proferir o voto Sr. Presidente eu acompanho a relatoria ratificando meu voto provisório Obrigado conceda a palavra agora ao desembargador Vilma Teixeira para proferir o voto Sr. Presidente eu confirmo o voto provisório e acompanho o relator Ok então vou vou proferir agora o julgamento a Câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento Ok Dr. Graça Excelência faço apenas uma pergunta os honorários foram majorados Cleide o advogado está perguntando se houve majoração de honorários aliás desembargador Cleide perdoe a minha foi um momentinho sim no patamar de 12% sobre o valor da causa qual foi o procedimento 14% sobre o valor da causa 12% 12% eu não estava olhando para você deu para entender espero que no sábado eu esteja lá bom eu tenho que eu tenho que desejar também o maior time do nordeste e a maior torcida sem força modesta como disse, doutor, o senhor passeará de o mundo todo então vamos lá seguindo a nossa pauta aqui nós vamos agora o julgamento processo de número 56 da ordem e quem vai fazer, quem pediu para fazer aqui a sua participação é a doutora Dariane Luiz Goederte Onesco é assim mesmo? é assim mesmo, doutora? isso mesmo, Dariane Luiz Goederte Onesco pronto, é a doutora do Paraná 70664 que representa a parte agravante que é a Nissan ok, doutora? você tem a palavra por 15 minutos obrigada primeiramente, bom dia a todos meus cumprimentos ao desembargador presidente aos demais desembargadores que compõem a Câmara, colegas advogados servidores, membros do Ministério Público trata-se de um caso em que a controvérsia ela versa sobre a existência ou não de falha no sistema de airbag de veículo mediante a alegação da parte autora que é gravada de que houve o acionamento involuntário das bolsas de airbag pelo juízo a cor foi prolatada essa sentença de improcedência entendendo por afastar a pretensão autoral haja vista que entendeu que os esclarecimentos técnicos prestados pela Nissan do Brasil seriam suficientes pro julgamento do feito julgando o feito antecipadamente entendendo pela improcedência dos pedidos após o apelo da parte autora aqui agravada houve a reforma dessa decisão monocraticamente entendendo pela condenação da fabricante Nissan do Brasil em efetuar o conserto do veículo pois bem excelências o fato para o qual eu gostaria de chamar a atenção é de que o caso em comento ele não desafia as hipóteses previstas para o julgamento monocrático previsto no artigo 932 do CPC porque trata de uma questão eminentemente técnica e fática que depende da produção de prova pericial agravante Nissan do Brasil ao longo da sua defesa pugnou expressamente pela produção de prova pericial para verificar e dirimir a controvérsia a respeito da alegação de vício de origem fabril no sistema de airbag do veículo todavia não foi realizada tão somente não foi realizada a prova pericial pelo entendimento do juiz Ocô e seguir com o julgamento antecipado do feito então excelência vou ser realmente breve para que eu não me repita tratando-se de uma questão técnica que versa sobre a alegação de vício de sistema de segurança do veículo e que a Nissan do Brasil expressamente ao longo do feito pugnou pela produção da prova pericial o meu pleito aqui seria de reforma da decisão monocrática para que se mantenha a sentença de improcedência ou caso não seja o entendimento de vossas excelências que anule-se a sentença para que seja retomada a fase de instrução do feito e oportunizada a produção da prova pericial obrigada desculpe obrigado doutora 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 ação oral bem simples nítida expressiva agora passo a leitura da proposta da emenda direito processual civil e do consumidor agravo instrumento em apelação civil decisão monocrática cabimento indeferimento de prova pericial ausência de cerceamento de defesa ação de indenização por danos materiais e morais alegação de falha no acionamento do sistema Jaiberg do veículo responsabilidade civil por fato do produto na existência de defeito ônus da prova fornecedor fabricante artigo 12 para o terceiro do CDC agravo interno conhecido e desprovi decisão mantida como é um processo que é mais problemático eu vou continuar com as razões da proposta da emenda para melhor ser explicado como para esclarecer que para que seja possível o julgamento monocrático pelo relatório basta a existência de entendimento dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal o que se coaduna com o caso o exame a jurisprudência assente do superior tribunal de justiça corrobora o entendimento expulsado na decisão atacada de que é livre a apreciação da proposta de juiz que pode definir as que entender desnecessárias a elucidação dos fatos como ocorreu com a prova pericial requerida versando a presente demanda acerca de responsabilidade pelo fato do produto assinamento do sistema da EPEG do veículo fabricado pela Ré o ônibus da prova da exigência do produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor a teor do artigo segundo para terceiro do CDC dessa forma demonstrando o consumidor que o dono sofrido decorreu do produto colocado no mercado pelo fabricante a EPEG último compete comprovar que o evento danoso não derivou de defeito do produto mas de outros fatores provas que não há nos autos não havendo evidência de que o consumidor tenha sido responsável por esse dano ou que este tenha sido causado por tesouro revela-se a responsabilidade do fabricante do bem que deve indenizar em relação ao prejuízo experimentado agravo interno conhecido e desprovido decisão mantida Obrigado desembargador Cleide vou conceder a palavra ao desembargador Paulo Nogueira para proferir seu voto Sr. Presidente acompanha integralmente o bem lançado o voto da relatoria Obrigado desembargador concedo a palavra ao desembargador Vilma Teixeira para proferir o voto Eu confirmo o voto provisório Sr. Presidente acompanha a relatoria Obrigado desembargador então eu vou proclamar o resultado a Câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento Então da sequência agora vamos ao julgamento do processo que na nossa relação de pauta está número 8 e quem pediu para fazer sustentação oral foi a doutora Erivanda Cavalcante Mendes de Vasconcelos O AB será 13.636 representando a apelante e esse processo tem como relator o presidente Jaume Teixeira Benevides Então a doutora a doutora Arivanda está aí Bom dia Doutora Arivanda a palavra é sua por aqui minutos Bom dia a todos Vou plagear um pouco Desembargador doutor Djalma a sua fala quando se referiu ao defensor público doutor Furtado me permita que eu sou uma fã da defensoria pública porque foi na defensoria pública que eu aprendi com o doutor Gumecindo Ângelo de Santana aqui em Joazeiro do Norte e não poderia perder a oportunidade de homenageá-lo ainda que ele aqui não esteja presente não mais atua já está aposentado é meu amigo pessoal meu mentor meu mestre foi com quem eu aprendi e quem me oportunizou tudo júri cível família e por aí vai então na época era só ele o doutor e a Nilda então quero deixar aqui meu registro antes de realmente começar a fala de novo bom dia a todos as colegas advogadas presentes a minha apelação se trata de uma sentença em que uma pessoa jurídica tinha o caixa expresso na cidade de Altaneiro e uma conta corrente e ele foi investigado e teve sua prisão decretada por representante da pessoa jurídica por conta de uma operação policial que culminou em uma ação que está em curso ainda ele foi preso em dezembro no dia no dia 10 e no dia 11 o caixa expresso dele foi desativado decorrente disso perdão decorrente disso ele não conseguiu mais ele no caso detido a empresa através das pessoas que estavam podendo atuar ele não conseguiu movimentar nada como é que funciona o caixa expresso do Brasil toda movimentação a pessoa jurídica ela ganha feito lotéricas se for aberta conta se for feito saco se for feito deposto e eu só me referi a uma cidade pequena que é Altaneiro perto de Nova Olinda perto de Santa no Cariri quem conhece o Cariri talvez essas cidades lhe seja familiar na hora que eu falo o nome então era uma cidade que tinha pouca farmácia era o proprietário da farmácia praticamente não tinha não tinha caixa eletrônica não tinha banco não tem nada como até hoje é bem pouco mas aumentou devido a abertura de outros comércios ele ganhava por cada operação e chegou a ser vamos dizer assim premiado porque tinha um grande movimento na farmácia e a cidade ela vive da aposentadoria das pessoas a maioria a mão de obra é de dentro da cidade então é dentro dessa farmácia que eles poderiam sacar o seu aposento abrir conta era um caixa correspondente o caixa expresso por conta de ter fechado terem bloqueado esse caixa expresso foi a intervenção na justiça entramos e o juiz que provatou a sentença entendeu que não havia lucros cessantes porque foi feito um cálculo do quanto se deixou de ganhar com margem que ele havia ganhado dentro do ano em que houve a prisão do representante da PJ alta e ele foi em dezembro então foi calculado como lucro cessante que deixou de ganhar com essa base e também foi pedido dano moral só que na sentença o juiz entendeu provator o magistrado entendeu de que havia um dano moral equivalente apenas a um mês o juiz pegou o cálculo que foi apresentado na inicial dividiu por 12 entendeu que aqui não era o suficiente condenou o representante perdão condenou a pessoa jurídica a pagar 90% da diferença do valor da causa que foi determinado que fosse emendado que foi 77 mil e alguma coisa a diferença disso para a condenação que foi contra o Bradesco apenas de 2% que daria 3 mil reais então o pleito aqui da nossa apelação é exatamente esse aqui foi o ganho mas não leva o juiz discorreu de maneira muito clara que o Bradesco ele encerrou sem cumprir o que o Banco Central manda que é uma notificação encerrou baseado no depoimento do funcionário do banco de que tinha sido uma ordem dada para que não manchasse a imagem do banco certo mas o juiz entendeu que isso era mais simples entendeu que era um dano moral que um mês de prejuízo atenderia e não cumpriu que haveria ou não processante repito é o ganhar e não levar a teoria não fez a causalidade foi na sucumbência e o meu cliente a pessoa jurídica o apelante ele saiu condenado então o meu pleito repito a minha apelação aqui é para que essa sentença seja reformada e realmente seja feita uma justiça não se pode assumir que eu uso a imagem para que você não me sirva mais e isso não acontecerá dar os olhos à justiça não ser visto como um atilisto que veio de forma contrária a denegrar a imagem de alguém porque quem ficou a imagem comprometida por motivos pessoais e próprios foi realmente o representante da empresa mas a empresa em si não poderia estar viciada por isso a conta do prazer por dizer que ela não mais serviria com o cliente certo eu vou aqui sempre falar a palavra repetir porque me espantou a sentença foi conversado com o juiz na época e ele muito educado uma pessoa muito gentil que atua na cidade conhece toda a história que é um comarco vinculado por isso que não foi protocolado em altaneira e a estrutura recorra peço excelências não sei se o voto já está aí por ferir se tiver analisem minhas falas mas que seja reformada a sentença para que seja deferido o pedido da inicial de lucro cessante dos danos morais e não no que está equivalente apenas em um mês muito obrigado senhores senhoras também obrigado doutora erivana cavalcante vasconcelos parabéns pela pela explanação bom eu sou relator desse processo eu vou ler aqui a ementa apelação cível direito processual civil ação de indenização por dano moral e lucro cessantes encerramento unilateral de conta corrente sentença procedência parcial possibilidade de encerramento desde que cumprir os requisitos previstos na resolução 4.753 de 2019 do Bacen ausência de prévia notificação abusividade dano moral fixação dos danos morais em 5 mil reais proporcionalidade e razoabilidade modulação da distribuição do ônus da sucumbência recurso conhecido e parcialmente provido como tem intercitação oral eu vou ler o restante da emenda a peça recursal interposta está alicerçada no inconformismo quanto ao valor da condenação estabelecida para a indenização pelos lucros cessantes não condenação do promovido ao pagamento de danos morais bem assim quanto a sucumbência recíproca determinada pelo juízo primevo o superior tribunal de justiça no julgamento do RESP 169 6214 barra SP posicionou-se sobre a licitude do encerramento unilateral de conta bancária em casos semelhantes ao versado nos presentes autos concluindo pela ausência de abusividade no cancelamento desde que é precedido de notificação conforme o artigo 5º e 1º da resolução 4753 de 2019 do BACEN abusividade no encerramento unilateral de conta corrente e no cancelamento a ausência de prévia notificação em caso ocorra falha na prestação do serviço seja vista a falta de comprovação de notificação prévia enviada ao autor conforme previsto no artigo 5º e 6º da resolução 4753 barra 19 do BACEN encerramento unilateral do contrato de conta corrente instalada para atender o requerente com a farmácia e com a rede Bradesco expresso na prestação de serviço de correspondente bancário sem comunicação prévia acarretou dúvidas quanto à reputação do apelante contribuindo para a quebra de sua credibilidade junto à sociedade local impossibilitando a manutenção de relação comercial dano moral configurado com o objetivo de coibir que o promovido repita quando utiliza bem como evitar o enriquecimento sem causa do promovente estabelece o dano moral no valor de 5 mil reais conforme precedente desta igreja terceira câmara de direito privado procedida a readequação da distribuição do ônus sucumbencial efetivado na primeira instância para condenar as partes em custas e honorário de sucumbença em 50% para cada litigante proporção mantida na sucumbença recursal posto que apelante logrou êxito em aproximadamente metade dos pedidos recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de reconhecer o dano moral sofrido pelo recorrente e estabelecer indenização reparatória lucros cessantes mantidos redistribuído o ônus da sucumbença e a sentença modificada essa é a emenda do nosso voto eu submeto a apreciação dos meus pares com a palavra a desembargadora Cleide para proferir seu voto mantenho o voto provisório e acompanho um relato obrigado desembargadora conselho para proferir voto acompanho com excelência senhor presidente obrigado desembargador eu vou então proclamar o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para dar parcial provimento pronto pronto então vamos seguir a ordem agora a gente tinha pulado a ordem a pedido da advogada e agora nós vamos voltar para o processo que a gente tinha pulado que é o de número 64 da ordem é uma apelação cível o processo é da vara única da comarca de Pentecoste que tem com relator a desembargadora Cleide Alves de Aguiar e a sustentação oral foi requerida pela doutora Eliane Caroline de Assis Costa obedecerá 49.587 palavra sua por 15 minutos doutora desembargadores bom dia aos demais presentes excelências tratam-se esses autos de uma ação de uso campeão urbano agilizado por Francisco Fábio dos Santos e Cecília da Souza dos Santos buscando reconhecimento judicial de acessão do direito à propriedade de um imóvel localizado ali na avenida José de Borba Vasconcelos número 406 na cidade de Pentecoste Ceará em sede de inicial os autores ora apelados afirmaram deter a posse humana pacífica e ininterrupta do referido imóvel há mais de 17 anos pois bem o respeitável juízo de origem entendeu também o julgar procedente à presente ação por entender ele que aqui estariam cumpridos requisitos referentes a referida ao uso campeão destaca ainda o juízo de origem que não obstante o argumento acerca da existência de um inventário judicial deste referido imóvel está vinculado ao acervo hereditário de um inventário e além disso deste imóvel na verdade ser de propriedade do avô de um dos autores fato este omitido na petição inicial o juiz entendeu que pelo fato de usar eles suportamente deixarem de usar gozar e dispor do referido bem e dar-lhes uma destinação social seria o caso aqui do julgamento de procedência da apresentação excelência não obstante o zelo com que o respeitável juiz da vara de pentecostes profere suas decisões é certo aqui dizer que resta mais do que comprovado nesses atos que tratou-se aqui de uma posse precária uma posse precária vinculada ao contrato verbal excelência eu chamo atenção à câmara ao fato de que na instrução processual e a partir do ativo de todas as testemunhas estas foram unânimes em confirmar que um dos autores era neto do real proprietário deste nome é certo além disso a falência falar que para que seja para que haja procedência de uma opção de um oscapião é necessário que esteja demonstrado e evidenciado o requisito alusivo ao ânimos domini se entende para o ânimos domini é o requisito é a intenção é a convicção fiel de ser proprietário do imóvel ora excelência aqui se trata de um de um neto do real proprietário como o neto do real proprietário pode dizer que ele exercia aqui o ânimos domini ou seja que ele tinha a última convicção de ser proprietário daquele imóvel excelência eu chamo atenção ao fato que todos os fatos que estou referindo aqui foram omitidos na petição inicial nada foi mencionado acerca do real proprietário ser o avô de um dos autores nada foi mencionado na petição inicial acerca de existir um inventário em trâmite em que este bem estava vinculado ao ser vegetário referido ao inventário então essa lista está demonstrada aqui que não se trata de uma posse mansa pacífica e interruta que em verdade trata-se aqui de uma posse precária onde havia tão somente a permissão dos familiares de um dos autores para que ele possuísse o imóvel por aquele determinado tempo até a continuidade até a finalização do referido inventário que está bem descrito ao longo do trâmite processual em sua numeração enfim demais detalhes então aqui excelência eu cito inclusive consta aqui no nosso recurso de apelação vários julgados desse agrécio tribunal de justiça em que houve um entendimento de que uma vez configurada a classe precária e uma vez comprovada e restando mais do que indiciados usados e tratava-se aqui de um incomodato verbal incomodato uma mera permissão de uso não há que se falar em buscapeão não obstante o tempo após e demais requisitos uma vez que o ânimo domen e aqui eu chamo atenção e eu reitero o ânimo domen é requisito necessário é requisito que precisa estar mais do que obduceado nos aulas sim excelências eu cito o procedente aqui dessas câmaras de justiça cito aqui inclusive o julgado da segunda câmara de direitos privados deste agrécio tribunal em que foi reconhecido o seguinte aí eu trago só transcrevo e cito no presente caso como bem destacado pelo juiz de origem não restou provada a posse dos recorrentes com ânimo domen durante os anos alegados mas uma mera detenção do imóvel as jurisprudências mencionadas no referido recurso cabem exatamente no que ora se demonstra esses julgadores assim essa lei se pede é que haja reforma da sentença de origem não obstante se reconheça o zelo com que o juiz de onde profere essas decisões entende pela necessidade de reforma dessa sentença para que haja um julgamento de improcedência dessa ação de uso campeão é o que se requer excelência obrigada brilhante participação eu concedo a palavra a nossa desembargadora relatora do rei de álcool de aguiar desculpe eu vou informar agora que eu estava aqui escrito que a minha secretária da câmara me informou que o doutor José Teó de Alves de Caixa a BCC 13.215 tinha também pedido para fazer a sustentação oral é isso a palavra é sua doutor por 15 minutos o doutor José Teó representa a parte apelada isso é civilidade né obrigado papai se tem um que morre um vidro não só tem tamanho só tem tamanho santíssimo seu doutor presidente dessa câmara em nome de quem cumprimento todos os demais presentes é trata-se do presente feito aqui e vou direto ao assunto é de uma ação de uso campeão de um imóvel é que foi ocupado por uma pessoa que se mudou para lá casou teve filho está lá há 26 anos construiu unidades unidades subdivididas para alugar o bem é disso que ele sobrevive então assim primeiro ponto quando a pessoa passa mais de 15 anos no imóvel não interessa o título ele tem o direito de passar o tem o direito de ter a seu favor o registro no cartório de registro de imóveis isso aqui para citar o início agora conta dizendo que as palavras dos apelantes dos apelantes tem a informar o seguinte na na petição inicial desse processo esse essa pessoa que estava ocupando o imóvel ela ela era filho bastardo de uma pessoa que posteriormente foi que tinha um processo de reconhecimento de paternidade posteriormente foi reconhecido razão pela qual não consta na peça inicial que ele era neto porque não não era de direito né então isso aí cai uma os 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 termos seguindo-se em frente nesse processo realmente esse imóvel era foi colocado no nome desse cidadão Francisco Cidário Coelho porque era o que estava lá no cartão de registro imóveis esse processo já tinha se dividido com os herdeiros e nunca chegou um lá para falar e foi está com 30 anos que isso foi dividido pelos herdeiros ninguém procurou a o imóvel nem procurou a pessoa lá nem contestou nem reclamou porque ele fez os pontos para ele sobreviver daquilo então aqui tinha caracterizado uma coisa muito simples ele deu a finalidade social ao bem que estava lá ele lá mora lá tem filho já tem até neto o filho nasceu lá já tem neto que já tem uma certa idade de 5 anos então excelência isso pelo pelo lado do artigo 1, 2, 3, 8 na na lei diz que realmente a pessoa que tem essas características tem o direito de ter o imóvel quanto a questão de omissão de ser da família também está explicado ele não era não era neto da pessoa oficialmente foi reconhecido posterior ou tem dos autos ele foi reconhecido a partir daquela data tem o caso que ele questionar que como é da família não pode como é descendente digamos neto de avô não pode se sustentar porque o imóvel já não era mais do avô o imóvel tinha sido dividido as oito fins que ele tinha nenhum procurou lá e assim eu gosto de ser suscito nas minhas nas minhas colocações eu estou percorrendo aqui um processo de setecentas folhas mas eu estou passando as informações para os senhores tá aí qual elas são no entanto a sentença do juiz seguiu também um precedente do STJ proferido pela pela doutora Nancy Hague que reconheceu isso para o caso de ser desclassificado a parte dos dependentes digamos que se fosse da família mesmo sendo da família tem precedente que pode sim dado em posição do STJ por essa doutora estar dentro dos autos por essa condição e essa colocação por excelência as pessoas que contestaram isso aqui só para efeito de dados do processo foram foram intimadas não apareceu ninguém foi certificado que não tinha não tinha havido resposta dentro dos autos está isso um dia depois dessa certificação teve uma nova intimação para as pessoas para os as pessoas interessadas e elas apareceram para contestar tudo bem eles foram contestar eles foram intimados via virtual via edital mas o que eu estou falando é que o desinteresse por isso aí é tão grande que eles apareceram lá no lá para a audiência que foi chamado lá no lá ninguém tomava para o celular não são pessoas que que têm esse interesse que sobrevivem isso lá essa família está lá desfazer essa família essa coisa lá isso é um problema social muito grande porque as outras pessoas cada um tem suas colocações então essa é a posição aqui do apelado dos apelados são dois e eu queria a apreciação dos senhores para o principalmente esse ponto são dois pontos principais um ele não foi até os três pontos ele não botou na posição inicial que era neto porque não era reconhecido não tem como colocar isso não colocou ele constituiu lá família e um lugar de trabalho ele sobrevive daquilo não se mesmo que o imóvel fosse do avô já tem o precedente do STJ e não sendo já foi distribuído em sentença transitada e julgada há mais de 30 anos e não ninguém procurou para reaver esse bem ele vivia lá então é a colocação da parte dos apelados vou comentar aqui tardiamente meu amigo meu amigo Emanuel irmão do Julinho olha aí rapaz eu pensei que o nome dele fosse errado eu pensei que era Teógenes e o pai dele tivesse mas não realmente existe o nome mas tem história tem meu pai meu negócio chamando de candidato aí lá tinha um padre chamado padre José Teóides e o papai queria botar o meu nome nesse nome só que o meu pai era analfabeto foi desgraçado era analfabeto aí sai o Teóides é de onde esse Teóides é de onde ele nasceu onde nasceu ali na na se fosse lá da da poderia ter sido é não pois é doutor então vamos dar prosseguimento aqui eu concedo a palavra agora a nossa desembargadora relatora desembargadora Cleide Alves de Aguiar para proferir o voto certo ok aos novos advogados que fizeram as tentações orais nítidas concisas umas explicações bem mesmo contextualizadas então parabéns passo agora a ler a proposta da emenda direito civil apelação e ação de zucapião extraordinária imóvel objeto de herança a ser vereditário pode ser objeto de zucapião por correnteiro proposta exclusiva prazo legal e domínio configurado presença dos requisitos do artigo 1238 do código civil apelação conhecida e desprovida continuo com a proposta das das razões da emenda o cerne do presente recurso consiste em averiguar o acerto da sentença que julgou procedentes expeditos autorais reconhecendo o domínio da propriedade do imóvel descrito na exordial o artigo o artigo 1238 do código civil estabelece os requisitos para configuração da usucação extraordinária quais sejam a posse contínua e incontesta o ano de dono o prazo de 15 anos a tese dos apelantes é de que não restaram comprovados os requisitos necessários à aquisição da propriedade via usucapeão especialmente ônibus domínio pois os promoventes possuíam apenas mera permissão para moradia e imóvel na condição de neto falecido proprietário salienta-se ainda que o acervo hereditário também pode ser objeto de ação de usucapeão até porque o direito à herança decorre do direito de propriedade de tal forma que se o herdeiro não tomar providências para assumir a posse direta de seu crião deixando que o outro herdeiro entreta a forma exclusiva sobre o acervo hereditário como se dono fosse pode ter seu direito de herança afastada precedentes STJ e TJCF Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a prova documental e testemunhal confirmou a posse exclusiva mansa e pacífica do imóvel objeto da presente ação de usucapeão por mais de 15 anos ausente ainda a demonstração de recuperação do imóvel por parte dos apelantes apelação conhecida e deprovida sentença mantida eis o voto obrigado eu vou proclamar o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso para negar provimento ok então dando sequência a nossa ordem nós vamos ao processo agora de número 71 e esse processo tem um pedido prazer esse processo tem um pedido de sustentação oral feito pelo doutor Edmilson Barbosa do ABC Ceará número 15 1320 que representa o apelante ele é apelante e apelado aqui duplamente José Valdery Seno e esse processo é da relatoria do desembargador Paulo de Tasso Nogueira Pires Nogueira senhor presidente só para adiantar pois não e ver a necessidade ou não da sustentação oral nós estamos aqui dando parcial provimento ao recurso do doutor aqui presente para afastar para levar em consideração as arras as arras que foram foram pagas e estamos também negando provimento ao a apelação da parte promovida não sei se só uma questão com relação aos honorários deixou de majorar foram fixados no percentual máximo conforme o artigo 85 participação do CPC já foram fixados no valor máximo primeiro grau é porque salvo salvo melhor juízo o juízo a qual ele tinha concedido o benefício da justiça gratuita para a parte para a parte adversa mas no curso da apelação esse benefício foi revogado no despacho da desembargadora Lira Ramos então quer dizer a parte está sucumbindo a parte adversa está sucumbindo em razão da derrogação do benefício que tinha sido concedido na sentença então se impõe a sua a a readequação do ônus de sucumbência isso então eu percebia que é notificado também nesse ponto a sentença a cor a gente está observando aqui que os honorários foram fixados no máximo então não tem como é de serem majorados então elas são os honorários da parte é querido né que eu venci eu tenho honorários em relação a vossa excelência da seus clientes são vencedores mas se eu quiser a a a a eu estou satisfeito com o ônus da a a ela foi desprovida foi só provida parcialmente do seu cliente para poder no caso fazer o a compensação das arras nós estamos nesse ponto pois é mas é que os honorários na sentença a cor a juíza de primeiro grau senhor presidente vamos a fazer então que a gente vai ficar discutindo é que a gente está perdendo mais tempo do que então vamos o senhor tem 15 minutos para a sentença oral fique à vontade a minha sentença oral é diante das considerações é apenas em relação à necessidade de estabelecer a condenação de reafirmar a sucumbência em decorrência da cassação do benefício da justiça gratuita para a parte adversa que inicialmente tinha sido concedido na sentença a cor mas que no curso da apelação a então a então relatora Lira Ramos tinha revogado em razão no despacho que exigiu a no despacho que exigiu o preparo é é é o que se requer eu concedo a palavra agora ao desembargador relator desembargador Paulo Nogueira para a leitura da emenda pois não senhor presidente apelações cíveis distrato de promessa de compra e venda de imóvel culpa do comprador multa por desistência inaplicável ausência de previsão contratual possibilidade de retenção de arras pelo vendedor artigos 418 420 do Código Civil a luz do entendimento do STJ impossibilidade de devolução ao comprador de valores pagos superiores ou fixados em sentença ausência de provas do pagamento da quantia requerida taxa de fruição devida ao proprietário do imóvel pelo período de posse possibilidade de acumulação da retenção de arras com taxa de fruição precedentes do STJ recursos conhecidos apelação da parte autora parcialmente provida apelação da parte demandada não provida em relação aos honorários como eu já falei foi fixado no grau máximo e fica na critério do primeiro grau na execução o que o doutor falou aí defendeu é que a gratuidade foi suspensa se ela foi suspensa a suspensão da cobrança também está suspensa então os honorários podem ser executados normalmente perfeitamente ok é isso aí então eu eu vou prosseguindo o julgamento concedendo a palavra à desembargadora Vilma Teixeira para proferir o voto confirmo o voto provisório senhor presidente me acompanha o relator obrigado desembargadora eu também sou votante nesse processo eu também acompanhei o brilhante voto aí do desembargador Paulo Nogueira e eu vou eu vou proclamar o resultado a câmara por unanimidade conheceu do recurso da autora para dar parcial provimento e conheceu do recurso da demandada para negar provimento ok agradeço até essa celeste parabéns um abraço dando sequência vamos agora ao processo da pauta de número 90 é um habeas corpissível que vem da comarca de Aracoiaba né e tem um pedido de sustentação oral feito pelo doutor Reginaldo do Santos Maciel OAB Ceará 44 845 que representa o paciente doutor Reginaldo está aí? estou bom dia estou sim excelência bom dia doutor Reginaldo está virtual a palavra é sua por 15 minutos é o meu bom dia a todos os presentes excelentíssimo senhor desembargador desta colenda terceira câmara de direito privado excelentíssimo senhor relator desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira excelentíssimos senhores desembargadores senhoras desembargadoras representantes do ministério público colegas advogados servidores todos os meus cumprimentos eu serei bem breve porque eu também estou em audiência aqui em Alcara horário agora de 11 horas excelências trata-se de habeas corpus civil impetrado em favor de Francisco Alberto Rufino Silveira que se encontra com mandado de prisão civil pendente de cumprimento desde 5 de julho de 2023 por dívida em ação de alimentos que tramitou perante a vara única da comarca de Aracoiava inicialmente o paciente teve sua prisão civil decretada após não aceita as justificativas e não realizado o pagamento da dívida que a época era em torno de 4 mil reais isso em 2023 importante destacar excelências que o paciente foi julgado a revelia e sem a realização de exame de DNA consta nesses autos as folhas 3 da peça inicial o print da citação no processo principal em que o paciente desde logo informa ao juízo que estava muito doente o paciente foi diagnosticado pela doença cota que é um desdobramento do ácido úrico que causa dor intensa vermelhidão e sensibilidade nas articulações chegando a ficar acamado por um período de 6 meses conforme toda a documentação que já consta nesses autos com o diagnóstico da doença o paciente faz tratamento com os medicamentos e tem uma alimentação diferenciada para amenizar os problemas causados pela doença o paciente tem hoje 72 anos e desde 2015 que ele se encontra doente e conta com a ajuda dos cinco filhos que tem que também tem suas responsabilidades suas famílias e ajudam como podem essa dívida de alimentos é corrente de uma relação eventual paralela ao casamento importante destacar que tramita perante este tribunal ação recisória com o objetivo de desconstituir a ação principal que o paciente foi julgado a rebelia excelências eu quero destacar que em dado recente a terceira turma do STJ entendeu que é possível caçar a prisão civil contra o devedor de pensão alimentícia quando a medida não se mostra a mais adequada e eficaz para obrigá-lo a cumprimentar suas obrigações o que é o caso também em decisões acertadas o STJ tem afirmado a possibilidade do devedor de alimentos com prisão decretada possa ficar em prisão domiciliar como de doença e eu cito aqui o HC 540 215 Santa Catarina de relatoria do ministro Raul Araújo o paciente não hoje não tem fonte de renda e nem tinha conhecimento que poderia requerer um benefício assistencial para concluir de todo exposto é que é o conhecimento e a concessão da ordem revogando o mandato de prisão e de forma subsidiária seja a prisão civil convertida em prisão domiciliar é o que requer essa lei obrigada doutor vou conceder a palavra obrigado ao doutor reginaldo do santo marcial parabéns pela participação pela sua defesa em plenário e vou conceder a palavra agora ao desembargador relator para a emenda a palavra é o seu desembargador muito obrigado pela leitura da proposta de emenda abescorpos cível decretado a prisão civil do alimentante impossibilidade de dilação probatória por esta via mantida a decisão do grau político incido e não provido até o da jurisprudência do superior tribunal de justiça na via estreita do abescorpos que não admite dilação probatória o constrangimento legal suportado deve ser comprovado de plano devendo o interessado demonstrar de maneira inequívoca por meio de documentos que evidenciam a sua existência abescorpos número 718.488 paraná relator ministro mora ribeiro julgado agora em 2022 o que não se verificou no caso em análise ordem denegada é como eu voto seu presidente obrigado desembargador eu vou conceder a palavra a desembargadora Vilma Teixeira para proferir o voto senhor presidente eu confirmo o voto provisório e acompanho o relator eu também voto nesse processo e já votei previamente acompanhando o relator apenas destacar que o paciente tem 62 anos e não sente tanto como foi dito pelo advogado só são 62 anos tiveram alguns anos acrescidos eu falei 62 da salência 62 ah sim eu ouvi 102 não foi? não 62 desculpe porque na sua fala eu tinha ouvido 102 não não 62 anos 102 anos país e estado obrigado no meu voto também acompanho integralmente o bem lançado o voto do ator Paulo Nogueira e eu vou agora proclamar o resultado a cama por unanimidade conhecendo o recurso para negar aprovimento ok? um abraço obrigado bom dia a todos ok? então vamos dar sequência a nossa ordem de julgamento e vamos ao processo número 50 da nossa ordem é uma apelação cível e o processo é oriundo da 23ª vara cível de Fortaleza e quem vai fazer a sustentação oral é a doutora Évila Fernandes OAB será número 36.270 que aqui representa defende os interesses da Unimed a Unimed aqui é apelante e apelado não porque os dois apelaram ok? doutora Évila a senhora tem 15 minutos a palavra é sua obrigada excelente bom dia a todos eu quero saudar a todos os componentes desta câmara e direito privado doutor Djalma doutor Paulo de Tasso doutora Vilma doutora Cleide que está afastada por motivo justificado aqui a minha saudação ao representante do Ministério Público e ao representante da Defensoria inclusive fazer uma saudação ao meu contemporâneo de faculdade doutor Emanuel saudações aqui para vê-lo excelência eu inicio a minha fala de forma muito objetiva e concisa o recurso de apelação na verdade o caso de um modo geral se traz de uma ação de obrigação de fazer acumulada com pedido de tutela de urgência e condenação ao pagamento de danos morais em que pognou-se pelo provimento jurisdicional no sentido de que a operadora de plano de saúde Unimed do Ceará fosse conferida ao fornecimento de uma cirurgia pós-bariátrica chamada mastopexia funciona como um lifting da mama ela levanta a mama caída que teve lá o seu problema com flacidez devido à perda de peso e também ao fornecimento de duas próteses um par de próteses mamares excelência foi também apresentado neste caso um pequeno memorial está na folha 284 se vossa excelência desejar acompanhar esse caso excelência guarda peculiaridade por tratar-se de uma questão submetida a um tema fixado no dia 13 do 9 de 2023 pelo STJ o tema 1069 que determina em síntese a tese com dois núcleos o primeiro é as operadoras de plano de saúde elas são obrigadas a fornecer esse tipo de tratamento o tratamento cirúrgico pós-cirurgia bariátrica para pessoas que perderam peso mas esse tipo de tratamento ele guarda uma peculiaridade não são todas as cirurgias que são solicitadas nesse cunho pós-bariátrica que vão ser na verdade fornecidas e existe o outro núcleo que é ressalvado as operadoras de plano de saúde que elas podem realizar o procedimento de junta médica na verdade é um tipo de divergência que é suscitada entre o médico assistente que recomenda a cirurgia e o médico auditor da operadora e eles elegem um terceiro imparcial para determinar se aquela solicitação do paciente do beneficiário é ou não daquele caráter reparador apenas para fazer uma alusão ao tema 1069 eu faço aqui menção à fala do relator ministro que fala a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica também faz uma diferenciação entre cirurgia plástica reparadora isto é aquela destinada a corrigir falha orgânica ou funcional havendo portanto finalidade terapêutica e as cirurgias plásticas estéticas as quais possuem apenas intuito embelezador a propósito colhe-se o seguinte excerto da manifestação da sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica conforme a doutrina cirurgia plástica cirurgias plásticas podem ser reparadoras ou estéticas diferenciadas pela finalidade terapêutica que se faz presente na primeira e pelo objetivo embelezador tipo da segunda ou seja a mulher que perde tecido adiposo a gordura ela tem na verdade aquele problema da pitose mamária pitose mamária quer dizer o que? ela tem um caimento na mão mas o que é que vai caracterizar isso como reparador? existem fungos escaras atrito entre as dobras de pele existem por exemplo dificuldades de higiene isso é que traz o aspecto da reparação restabelecimento da saúde ou a função do membro ou daquele órgão em questão da recomendação cirúrgica e nesse caso específico a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica o item 6 do paráxia dela faz a seguinte consideração sobre esse tipo de cirurgia a reconstrução da mama com prótese e ou expansor nas mamas direita e esquerda devem ser consideradas corretivas ou seja reparadoras quando associadas a lesões cutâneas e ortopédicas comprovadas por perícia médica especializada e as próteses de ciricônia têm finalidade unicamente embelezadora ou seja estética a questão posta aqui excelência é que a Unimédia do Ceará está sendo compelida a fornecer esse tipo de cirurgia sem que sejam verificados no caso concreto elementos que caracterizem esse tipo de cirurgia como reparador ou seja não comprovadas essas circunstâncias nós temos aqui evidentemente um caráter meramente estético e embelezador inclusive com o fornecimento das próteses coisa que também está sendo imposta a operadora por via da sentença e aqui eu quero fazer alusão a um precedente que existe na segunda câmara de direito privado que também tratou sobre o fornecimento da mastopexia com implante mamário de ciricônia e proveu a apelação da operadora tornando a sentença improcedente são essas as considerações obrigada a resposta da minha relatoria então vou daqui a proposta diametra relação cível recurso simultâneo direito do consumidor plano de saúde civil direito do consumidor súmula 608 STJ cirurgia pós-bariátrica cirurgia plástica reparadora mágica aprexia com inclusão de próteses necessidades caráter funcional e reparador laudos médicos e psicológicos que foram 22 a 25 eventos cobertos vinculação ao tema 10 e 9 do STJ finalidade exclusivamente estética afastamento estabelecimento integral da saúde danos morais juntamento definitivo do RESP 211-9410 sobreestamento revogado arbitramento de danos morais de 5 mil reais que se revela adequado razoável de proporcional da autora conforme a apelação da autora conhecida parcialmente provida e a apelação da referida conhecida e provida é assim como voto e subimento aos meus pares mantém o voto provisório acompanhe o relator acompanhe vossa excelência senhor presidente obrigado bom dia a todos abri o som acho que deu para entender bom a gente já concluiu aqui os processos que tinha a sustentação oral bom então agora eu vou perguntar aos nobres desembargadores se confirmam os votos provisórios confirma doutora confirma seu presidente desembargador Paulo Nogueira confirma os votos provisórios confirma seu presidente desembargador Cleide confirma os demais votos provisórios confirma ok então anuncio que todos os processos submetidos ao sistema de voto provisório seja incluso em pauta bem como os extra pautas se tornam definitivos julgamentos nos termos dos votos expressados agora pelos respectivos relatores eu pergunto se algum desembargador ou se alguém que está no plenário deseja se manifestar desembargador presidente doutor Djal bom dia a palavra é sua bom dia meus colegas que orem para a recuperação da minha cirurgia que foi feito vai completar sete dias então as orações reforçam a minha recuperação a minha cura é isso que eu quero pedir a vocês um pedido muito justo obrigado desembargadora mais alguém quer manifestar eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a desembargadora Cleide pela força pela coragem a desembargadora Cleide já se submeteu a uma cirurgia anterior muito grande e nunca parou de trabalhar né mesmo pós cirurgia nunca deixou de cumprir a sua missão de executar os seus trabalhos e agora mais uma vez a perada do olho está todo mundo vendo aí poderia estar de licença poderia estar em casa mas não está aqui apresentando seus votos julgando os nossos votos e mostrando a sua força e a sua coragem parabéns Cleide eu já peguei muito a Deus e Nossa Senhora por mim mesmo né porque eu tenho passado por muitas coisas mas eu garanto que eu vou apelar a ela mais uma vez para pedir a sua saúde o estabelecimento aí de seu olho e eu queria também aproveitar a oportunidade primeiro informar que a nossa colega Maria Regina de Oliveira Câmara que é juíza convocada pela presença do tribunal trabalha portaria 605 ela está com a mãe e a filha enfermas e por isso não pôde comparecer e participar da sessão e o que foi previamente comunicado a esse presidente então eu queria pedir também a desembargadora já posso chamar assim a Regina é a primeira juíza de antiguidade já já também estará assim como Paulo Nogueira integrando os quadros efetivos do nosso tribunal de justiça também é uma pessoa que vai seguramente né vai trazer muita sabedoria aos nossos julgamentos então Regina desejar que a sua mãezinha e que a sua filha tenham também pleno restabelecimento vou aperrear de novo Nossa Senhora Jesus Cristo que tenha aperreado demais eu quero obrigado desembargador deixa eu dar uma palavrinha bom dia a todos os membros pois é bom dia a todos eu acabei de receber a notícia de que minha mãe está saindo da UTI está indo para o quarto já graças a Deus e ontem ela estava na UTI mas uma boa notícia coração certo obrigado pela recepção eu realmente não pude comparecer porque estou com essa situação dupla né mas na próxima sessão eu estarei presente mas de qualquer maneira eu estou assistindo aqui como se diz enrola os trabalhos da Câmara de que eu vou participar e espero cooperar com todos vocês da minha ajuda e contribuição aos colegas aonde acho que vai sair daí né e é isso obrigada pelas orações e eu vou continuar assistindo aqui a sessão de vocês que notícia boa que você traz sua mãezinha já saiu da UTI e foi para o apartamento significa melhor graças a Deus significa a mão de nossa senhora já toando viu é graças a Deus e eu queria aproveitar para parabenizar os embargadores dessa turma hoje nós julgamos 143 processos isso é produto de muito esforço de muita dedicação além desses processos trazidos a julgamento cada um de nós tem uma carrada de decisões monocráticas né para ver se a gente consegue cumprir as metas e eu queria parabenizar porque não é fácil né não é fácil a gente atingir esse número não é fácil a gente julgar tanto processo né essa essa Câmara de Direito Privado essa terceira Câmara a situação é muito complexa né o desembargador Aberá tem feito todo o possível do nosso presidente para ajudar para a gente poder diminuir o número para a gente poder equacionar os problemas né já já o Paulo vai estar titularizado e vai estar enfrentando também esse problema a minha prima já já vai estar também no tribunal com a graça de Deus porque você merece também por todo o seu trabalho pela sua luta pela sua vida né assim como o Paulo Nogueira que eu sou assim para falar do Paulo eu não sou a pessoa mais indicada porque o Paulo para mim é um irmão então eu sou mas é totalmente indicado que eu gosto do meu filho obrigado então você obrigado o Paulo Nogueira é uma pessoa do meu coração você sabe disso você e o Hortenso eu torço por você eu lhe defendo em todas as vezes que eu precisar lhe defender mesmo sem procuração porque a amizade que nos une me obriga né a defender o homem o cidadão o pai de família o juiz e agora o futuro desembargador que eu tenho certeza já já na próxima sessão você será conduzido ao merecimento ao tribunal de justiça e eu sempre brinco e digo que é o merecimento merecido viu então vamos aguardar e parabenizar a todos né por esse número expressivo de processos julgados eu agradeço e declaro encerrada né a sessão essa sessão apenas corrigir aqui um defeito né que eu falei aqui do nosso do nosso defensor público mas não disse o nome meu amigo Alderir rapaz eu não disse o seu nome foi uma falta rapaz meu amigo Alderir essa figura maravilhosa querida essa a minha mãe dizia que tem pessoas que tem uma aura boa né que a gente chega perto e se sente bem que a gente chega perto e parece que os problemas da gente some eu adaria assim né a gente chega perto dele tem uma tranquilidade e nós temos uma marca comum nós somos retirantes do interior eu e ele né eu da Itapipoca e ele da Serra da Ibiapapa nós somos retirantes viemos pra cá como retirantes e vencemos né também com a graça de Deus com a graça de Deus na senhora de fato amém então presidente queria que você assalecei também nesse aqui um momento aqui pra registrar minha palavra primeiramente a desbargadora Cleide nós vivenciamos uma semana de reflexão e de muita oração semana santa desbargadora Cleide saiba vossa excelência que eu vou tirar um bom momento dessa semana como faço todos os dias pra orar orar pelo restabelecimento da saúde de vossa excelência e também registrar de senhor desembargador presidente e mais desembargadores da polícia militar do estado de Ceará os eventuários que hoje quarta-feira santa é um dia emblemático pra toda história da humanidade porque foi o dia em que Jesus Cristo memorava a festa da Pásca judaica em que nesse dia aconteceu o pior momento da história da humanidade que foi o momento em que Judas traiu Jesus Cristo e que também esse momento infeliz da humanidade nos trouxe a maior prova que pode existir de afeto e resultou na morte de Jesus Cristo para a salvação da humanidade então eu quero aproveitar esse momento para desejar a todos a extensiva a todas as famílias e a toda a humanidade é uma feliz Páscoa a todos vocês e a extensiva e a toda a família que nós tiramos esse momento para fazermos a reflexão desse ato de amor maior que pode existir na história da humanidade para refletirmos e orarmos para o bem da humanidade muito obrigado senhor obrigado parabéns Alderí pela lembrança posso dar para a vida na semana santa com a palavra aqui o nosso procurador doutor Emanuel Girão de Caspinho também eu gostaria de desejar a todos um feliz Páscoa aproveitem bem o feriado desejar melhoras tanto para desembargador Cleide quanto para a doutora Regina Câmara que se recuperem logo e gostaria de dizer que hoje compareci pessoalmente que é a sessão e me arrependo de não ter vindo antes vindo antes eu estou aqui atuando perante a terceira câmara já há um certo tempo muitos desembargadores já passaram por aqui e nessa composição atual a gente percebe uma harmonia uma leveza é a forma como o doutor Djalma conduz a sessão e os demais desembargadores e juízes também convocados que são desembargadores de fato também realmente essa forma de trabalhar é que produz os melhores resultados então era isso que eu tinha a dizer muito obrigado feliz semana santa a todos bem lembrado aqui pelo meu amigo Aldarim que nós estamos talvez na semana mais importante do ano a semana santa e é um dia realmente de muita reflexão um dia de a gente realmente lembrar de Deus muitas vezes a gente esquece de Deus e eu digo muito que admiro os vaqueiros por não ter nada e ter Deus acima de tudo a gente as vezes tem tudo e não tem Deus acima de nada não é isso? então admiro muito aquele povo do sertão pobre trabalhador verdadeiro corajoso porque acima de tudo que eles fazem é Deus e Nossa Senhora então que a gente também bote Deus nas nossas orações nas nossas vidas pelo menos nessa semana né? então fiquem encerrados os trabalhos um abraço a todos boa semana santa e aí e aí